Fala Ventureiras, Ventureiras, aqui fala Real Jacob, e dessa vez que estou dizendo para vocês mais um vídeo de Novidades Royale Dessa vez aqui galera, é uma novidade bem legal aqui, que o Clash Royale está fazendo 2 anos né gente E eu acabei de entrar aqui no jogo, isso daqui apareceu né, ó, feliz aniversário de 2 anos 2 bols grátis né, que tem, é, bols grátis de desafio de aniversário e mais né Comemore o 2º aniversário do Clash Royale, colete 2 bols grátis e também acelerações do ouro da vitória na loja E jogue Royale Retro, e Royale Moderno, que é o desafio que tem, vou mostrar aqui para vocês Também aqui ó, o, ah ele acabou de lançar uma queimagem, ficou louco, pode ser liberado, tá, deixa eu pegar aqui Missão aqui, beleza, abrir esse balde ouro com vocês Aí Tá, agora vamos ver aqui o desafio, tem um montão de mensagem aqui do clã, depois olha isso Nossa, olha aí, olha o wi-fi gente Aqui ó, já tá, liberado aqui o desafio Hum, tem que fazer o deck, depois Ai, eu vou deixar só um deck aqui ó Vou pegar qualquer um só para mim Só para mim poder sair daqui Nossa, tudo é caro Não Deixa o deck aqui, depois eu omixo, nix Vou pegar aqui umas cartas Beleza Vou pedir uma carta aqui também Mago, 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 velho, mago Aqui o mago Vamos ver lá os bols gente Ah, um baú, um baú mágico e um do relâmpago E eu não tirei a print, mano, o negócio tava rosa, velho, eu não tirei print Que droga, mano, nossa Ah, deixa É, aqui a aceleração grátis Então bora abrir, galera, esses dois bols aqui Então já deixa o seu like aí, hein, não esquece Mas só se você gostou, se você não gostou do vídeo, dá de like Ou você não dá nada, então Então bora lá, abrir isso daqui Esse trinho aqui Deixa eu tirar uma outra print Não sei porquê, mas eu gosto de tirar a print Desculpa aí Pera aí, deixa eu dar um corte aqui Rapidão aqui Desculpa se vocês ficarem ouvindo um apito aqui, tá, galera Vamos continuar aqui E abrir esse bols mágico Tomara que venha uma lendária aqui pra mim, né Bastante ouro já é bom também A mini P.E.K.K.A 23 aqueiras 27 hordas de servos 6 goblin com dardo 51 gigantes reais Não vem nem dar nenhuma Que saco, hein 18 fornalhas e 5 caixas de canhão E eu nem uso Vamos ver, olha Agora o bol do relâmpago Gostaria de comprar esta oferta Mas daqui é grátis É grátis Vou abrir Já tá print aqui Mas não apareceu não Meu negócio 630 de ouro Ah, espelho de gelo Arido de batalha Tá Vamos escolher aqui Quero algum de gol Não, quero um Não Não, eu vou pegar Deixa eu fazer aqui Quero um mago Ah, vai Vai Vou pegar aqui Nossa, mano Não veio carta legal aqui pra mim Não use nenhuma dessas Mas ok, né Deixa eu dar outro corte aqui, gente Então galera Eu vou aqui Ativar essa aceleração aqui É Depois Qualquer Eu tenho Eu Não É Eu vou dar um corte aqui E eu vou Ativar a aceleração Aí a gente Dá umas batalhadas aqui Pra Pra gente Ganhar mais ouro aqui E eu vou melhorar Meu mago elétrico Pro nível 3 Então Eu já volto Voltei galera Depois de algumas horas Aqui Já tem até Boa aqui pra abrir Deixa eu abaixar aqui Um pouco o som Que tá meio Alto aqui Vamos abrir esse Boa aqui de De prata, né Não vem muita coisa Outro Boa grátis Nossa Quatro cartas 101 de ouro Duas gemas Um gigante E três cavaleiros Que eu não uso também, né Vamos ver aqui Nadinha, nada Tá Aqui tem mensagem do clã O baú já foi pro nível 1 Tá indo pro nível 2 Perfeito Só que agora Eu não vou botar no retro, galera Eu vou botar no 2x2 mesmo Não Eu vou botar no No retro agora Pra vocês É melhor, né Vamos lá no retro Eu não sei se eu vou conseguir ganhar Deixa eu ver o meu deck Tá Tirar esse gelo Vou colocar o zap Usar aqui Colocar o zap no lugar Desse gelo Esqueletos vou tirar Colocar Aí não tem ganho de goblins Calma Tem que pensar bem nesse Esse daqui Calma aí, galera Você dá outro corte Gente, desculpa por esses cortes aqui Que tem muita gente vindo aqui Eu tenho que cortar Senão vai ficar ruim Tá Eu fiz esse daqui Que eu acho que tá legal, né Com esse mago A mosqueteira O bombardeiro A valquíria Barrio de esqueletos Sou eu Barrio de goblins Príncipe Baby dragon E zap Acho que já tá bom assim Vamos dar uma batalha aqui Então mais gente também Só tem Só tem mais uma vaga aqui no clã 49 pessoas Bora aqui Batalhar e vamos ver Bom que isso daqui não tem derrota Então né Se eu perder não tem problema Boa sorte pro cara Acho que eu vou jogar meu barrio de goblins Hum A coletor de lixíria é sério? Coisa boa é que não é Esse cara tá aprontando alguma Olha lá Falei Pensa que vai Vai com a pontua Depois eu defendo o resto Tá Vou tirar ali atrás Baby dragon Zap Vai valquíria Você consegue Não Não Outro baby dragon Não Não Vai valquíria Jogou o bombardeiro ali Boa Se fosse a minha mosqueteira aqui Mas Vai Mosqueteira agora Agora eu quero ver Jogar lá naquele coletor Valquíria é muito boa Ah que toque Tá Provavelmente ele vai jogar Eu falei Provavelmente ele vai jogar E ele vai jogar Jogar o príncipe Em cima dessa mosqueteira aqui Vambardeiro Bombardeiro Mosqueteira Barril de goblins Zap Galera Príncipe Vai 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 lá vai lá vai lá vai lá vai lá príncipe Droga Não vai dar gente Droga Baby dragon Anjo de goblins E vamos ganhar a nossa primeira galera Bom jogo pro cara Aí galera Nossa primeira vitória aqui Nesse desafio aqui Iago Silva Aí galera Passando o desafio de aniversário E temos a nossa primeira vitória né galera Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a aceleração aqui ó Vou Vou ativar lá agora aqui Deixa eu tirar uma print mano Até que é muito bonito Deixa eu só esperar aquele negocinho ali das cartas Voltar Aí Tirar a print agora Fica muito bonito mano Essa arte que vocês fizeram aqui Tá agora Vamos aqui ativar Grátis aqui Aceleração ativo por Seis dias Meu Deus Veio seis dias de aceleração Veio O louco Meu Deus Seis dias de aceleração galera Sabe o que que é isso mano É seis dias de aceleração Meu É muitos dias Mais sorte Agora só tenho que ganhar essa batalha Aí a gente vai ganhar os ouros lá Não minha princesa Vou só abrir lá Nossa o cara é opelão Velho O P Por que o pessoal opela assim Meu Nossa Ah não Não é sério É sério Cara teve o trabalho de jogar uma bola de fogo No meu executor Pra que isso Vem pra outra torre Por favor Ah galera Vamos perder essa daqui Já era Não tem jeito não Dá um corte aqui galera Procurar aqui mais outra galera Pra que ela A gente perdeu Ah não mano De novo Eu fico nível 10 Se o meu adversário Fica nível 11 mano Injusto esse negócio Eu joguei bandido Porque eu achei que abrir o sombrio E ia morrer Pra que tudo isso de carta Meu Para de ser exagerado Velho Sério Barba de Elite Barba de Elite Pra que um exagero desse mano É preciso lá né Será que vamos perder outra batalha meu Não vou conseguir mostrar pra vocês aqui mano O ouro que a gente ganha Que o vídeo não pode ficar muito longo Ai galera É vou ter que dar outro corte Ai galera Vou ter essa daqui Eu acho que eu vou conseguir aqui A gente já levou uma torre aqui logo de primeira Mas eu sei né Vamos continuar aqui Opa Eita Por favor não tenha Zep Não tenha Zep Não Boa não Ele teve mas Os inscritos conseguiram levar Pela é mano Pessoal usa muito esses inscritos Nunca mais vi gente usando servos mano Eles abandonaram os servos Opa Olha o tanto de vida Que a torre tá mano É pouco velho Dá de Dá de levar até as coroas Bom jogo Nossa meu parceiro jogou chorinho Não pode mano Não zoa o adversário Olha lá gente Olha o tanto de dinheiro que a gente ganha Ah é só Um de 10 Só aqui pro cara Vem aqui A gente ganha 324 mano de ouro A cada 10 batalhas Então galera Eu vou conseguir aqui Um Zorinho aqui E eu já vou melhorar O meu Mago Elétrico Pro nível 3 Então eu já volto Aê galera Consegui aqui Mais uma vitória E agora Vamos melhorar O meu Mago Elétrico Pro nível 3 Galera Minha primeira lendária Nível 3 Olha aqui 20 mil de ouro Já dá de melhorar Tira uma print aqui Aqui da carta Tira aqui E agora Bora melhorar ele Deixa eu esperar ele Aparecer o gravador Que boa Aqui Pode estar aqui também Desculpa aí gente O gravador parou Porque já tá cheio O vídeo tá muito longo Então vamos aqui Melhorar meu Mago Aqui pro nível 3 Galera Aê boa Tirar uma print aqui Beleza Não vai dar tempo De tirar Do XP que veio E a Bruce Sombria Vai ser pra outro vídeo Então é galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like E quem não é inscrito Se inscreva no canal Pra me ajudar E tchau E claro Fui Tchau 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 Tchau